...debe a sentença dos juízes. ...debe a sentença de atempo de murder. ...en a parque de bridges... ...maniféry consecutive a underlying defences. ...all those cops are just gonna sack each other. ...as well. Oh, God! ... ... ... O fato de saberem que passarão muitos anos presos ou até mesmo condenados à morte faz com que percam o controle e entrem em desespero. Porém, a prisão física não é a pior. Há quem consiga diminuir sua pena ou ter a liberdade provisória por bom comportamento ou bons advogados. A pior prisão que existe é a eterna. Se o indivíduo se angustia com a hipótese de ficar 30 anos preso, imagine o que é estar condenado por toda a eternidade. Atormentado, sem descanso, 50, 100, 500, mil anos, não, eternamente. Com certeza, o desespero será maior. Diariamente, milhares de almas estão sendo condenadas ao inferno por rejeitarem a palavra de Deus e a sua salvação. Muitos dizem, ficar preso à igreja, à Bíblia, fazer tudo certo? Eu quero ser livre. Para fazer o que bem entendo? Porém, essa falsa liberdade irá trazer a condenação eterna de sua alma. Pois pensam que são livres quando, na verdade, estão presos nos seus pecados, presos ao vazio que há em seu interior. Hoje somos zombados, somos motivos de chacotas, por causa da nossa renúncia e obediência. Mas amanhã nos alegraremos, porque a verdadeira liberdade será nos céus e ela será eterna. Essa escolha só pode ser feita em vida, pois depois que morre não há mais nada o que fazer. Uma vez no inferno, a pessoa já está condenada. É aqui que cada um decide o seu futuro, seja a vida eterna ou a prisão eterna. Não busque a salvação por medo de ir para o inferno, mas busque sim pelo que aguarda aqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra. Agora pare e pense. Se você soubesse que ficaria preso por toda a eternidade, o que estaria disposto a fazer para ser livre dessa condenação? No próximo episódio. Cada ser humano tem o seu tempo aqui na Terra. Quanto tempo lhe resta para atravessar a eternidade? Quanto tempo lhe resta para a eternidade? Quanto tempo lhe resta para a eternidade? Obrigado.